Um casal foi apresentado na tarde desta quinta-feira na delegacia de polícia de Santa Cruz do Capo Baribe. Os mesmos estavam furtando naquela obra ali, a conhecida, o açougue velho aqui em Santa Cruz do Capo Baribe, bem próximo à ponte, no centro de Santa Cruz. A GCM recebeu informações, foi averiguar e constatou o fato. Apresentando este casal na delegacia, eu converso com o comandante da RUMUT, o GCM Teodoro, ele que nos relata com relação a esta situação, vocês já vinham monitorando, né? É positivo, né? A gente, há mais de uma semana, a gente já tem informação que este casal estaria furtando aquelas colunas de ferro ali naquele estabelecimento. Hoje, a gente fazendo rondas pela vinda para a Azulzinha, nos deparamos com eles, com a coluna, com as mesmas características do casal, como buscamos em foto, eram as mesmas pessoas. Em antemão, a gente fizemos abordados mesmo, perguntamos a ele onde eles tinham colocado as outras, eles nos levaram até um local que compra reciclagem lá em São Domingos. Chegando lá, a gente constatou, o rapaz que faz a compra nos recebeu, nos mostrou onde estava, e disse que comprou, pensando que era um ferro velho, né? De antemão, juntamos todos os envolvidos e os objetos apreendidos e trouxemos aqui para o Depor para ser tomado as minhas cabezas. Este casal já com algum envolvimento na justiça? É, o cidadão, ele já nos falou que tempos atrás, muito, muito tempo atrás, ele já foi preso por envolvimento em droga. Não falou qual foi precisamente a participação, por envolvimento em droga, ele já foi preso. Eles trabalham com reciclagem? Esse casal, ele trabalha catando reciclagem, mas assim, vendo os objetos que eles estavam furtando lá, não é objeto de reciclagem. A reciclagem geralmente está na rua, e aí é dentro de uma construção que estava fechada, foi tirado os tapos que estavam lá e estavam furtando esses objetos. Se trata de um furto, né? E ali é produto este comprado com recursos públicos, ou seja, dinheiro da população. É, é um prédio público, né, onde ele está sendo, vai ter uma reforma em breve, ele está sendo reformado. E esse pessoal aproveitou, no momento que deu a parada aí, da pandemia, ninguém estava fazendo nada, adentraram nessa construção e furtaram essas peças. Deixar com o efetivo da guarda, ele já correce? O efetivo da guarda, a minha pessoa no comando, GCM, GLAB, o DCM está agindo, o apoio da viatura, a fatura escolar e a viatura do inspetor Getúlio. Obrigado pelas informações e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, estou na disposição, 24 horas. O GCM Teodoro, ele é comandante da Romult, aqui de Santa Cruz, do Capo Paribe, efetivo da guarda civil municipal, apresentando este casal na delegacia da capital das confecções. Reportagem, Paulo Luviana.